e aí e aí galera flor para vocês e ó ó ó mais ó e mais outra bem de pertinho é são três flores bonita ea entre lá visualiza compartilha se inscreve no canal para vocês verem eu ficar direto que quase filmando suas flores assim que tem três aqui ó bom então não para vocês entre lá visualiza compartilha e aí e aí e aí e entre lá no canal visualiza compartilha deixa seu like ó 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 e aí